O encontro de final de ano entre o presidente Lula e catadores e moradores de rua virou uma espécie de tradição que se repete desde 2003. Dessa vez, ele veio acompanhado da presidenta eleita Dilma Rousseff, que prometeu manter a tradição da festa. Eu assumo aqui hoje o compromisso com vocês de todo dia 23 de dezembro, eu estar aqui dando continuidade ao que o presidente Lula fez nos últimos oito anos. Antes de discursar, o presidente assinou o decreto que cria o programa Procatador. Catar papel não pode mais ser vergonha, é orgulho de levar para casa o sustento com trabalho. No ato, o presidente do BNDES, do Banco do Brasil e ministros assinaram programas voltados para catadores e moradores de rua.